A gente volta com as notícias internacionais. O presidente norte-americano, Joe Biden, fez hoje uma visita surpresa à Kiev, capital da Ucrânia. Biden se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Disse que Washington ficará ao lado da Ucrânia o tempo que for necessário. E prometeu um novo pacto de ajuda militar no valor de 500 milhões de dólares, o equivalente a 2 milhões e 500 mil reais. Além dos 50 bilhões de dólares já oferecidos anteriormente. Um comunicado da Casa Branca informa que será anunciada a entrega de equipamentos como munição de artilharia, radares de vigilância aérea para Kiev, além de mais sanções contra a Rússia. Essa é a primeira vez que o presidente norte-americano visita a Ucrânia desde a invasão russa. A viagem ao país em guerra acontece um dia antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazer um grande discurso para lembrar o primeiro ano da invasão, lançada por ele em 24 de fevereiro do ano passado.